Olá amigos, bem-vindos ao canal, é o Zenas. Hoje é um vídeo diferente, que eu vou mostrar aqui. O que é que eu quero mostrar aqui? É a técnica do Quick Strike. É muito importante em muitas competições. Principalmente em competições que vocês utilizarem na boia. O Debses Boia, aqui no Peacock, no Tocanarei e para aí fora, no base. Tudo o que vocês utilizarem na boia, onde vocês têm que ser muito rápidos. E vocês têm que ganhar segundos nas competições. E vocês têm que utilizar o Quick Strike. Ok? Então, eu vou-vos mostrar. Normalmente, um jogador vulgar, quando começa a jogar, o que é que o jogador vulgar, quando começa a jogar faz? Deixa de cara, deixa afundar, não é? Deixa de cara, deixa afundar. E vai apanhar o peixe. Certo? Ok. Deixa de cara, a boia afunda e vai apanhar o peixe. Isto é a técnica normal de qualquer jogador. Isto é a primeira fase de um jogador. Isto é o que eu fiz agora. Falhei agora o peixe, não me interessa. Não trouxe o peixe, mas é igual. O que interessa é a técnica. A segunda fase de um jogador é deixar de cara e ferrar. Vocês utilizem, no rato, o botão do lado direito e depois dão um toque com o lado esquerdo ao mesmo tempo e dão um toque e trazem o peixe para vocês. Segunda técnica para vocês treinarem. Toca e vocês dão um toque e trazem o peixe. Isto é a segunda técnica para vocês treinarem. Um jogador vulgar, deixa afundar, mas não. O segundo jogador não sabe muito bem como isto funciona ou não. Deixa de cara. Deixa de cara. E vou repetir outra vez o que eu quei de fazer agora. Deixa de cara e depois vai dar o toque no peixe. Não é? Vou repetir. Para não deixar de ouvir. Um jogador deixa de cara. A boiabana. Não é? Ferra em que o botão do lado esquerdo e depois, voilà, tocou e o peixe está cá. Pronto. Isto é a segunda parte do quick strike. Mas ainda não é o ideal. Isto não é o quick strike verdadeiro. O quick strike verdadeiro é antes de tocar, antes que toca e vocês têm o peixe. E como é que isso se faz? Quando a boia abana apenas um milímetro, a boia tem que abanar. Se a boia tocar, se a boia tocar, isso é muito importante, e a boia não abana, se vocês ouvirem o sinal, TEM! E a boia não abanou, não ferrem. Vou afagar. Não. A boia tem que abanar. Se a boia abana um milímetro, vocês ferrem. Não interessa o toque. Ok? É mais importante a boia abanar do que ouvir nenhum sinal. Porque vocês não precisam de um sinal para nada. E agora vamos ao quick strike verdadeiro. Então, abanou. Viram? Um milímetro. Não decou. A boia abanou. É mais importante a boia abanar do que ouvir o toque. Ok? Se vocês ouvirem um toque e a boia não abana, não mexem. Vão falhar. Não. É um toque que é importante. Vamos aqui repetir, como vocês viram. Isto é muito curto. Isto é o quick strike. Quick strike. Muito importante nesta competição. Aqui nos avergonha-se. Se não for assim, não vão ser capaz de fazer grande pontuação. Tem que utilizar esta técnica aqui. A boia tem que abanar. Pronto. Agora abanou um bocadinho. Como vocês viram. Ao mesmo, mais ou menos ao mesmo tempo que apitou. Está bem? Não esqueçam disso. Isso é o quick strike. Meus amigos. Está bem? Basta a boia abanar. Botão do lado direito. Depois botão do lado esquerdo. Vamos lá. Vamos retirar. A boia tem que mexer. Um milímetro. 17 e 17. Está feito. Pronto. Não apitou. A boia abanou. E tem aqui o quick strike feito. Meus amigos. Botão do lado direito. A seguir botão do lado esquerdo. Ao mesmo tempo. Treinem isso. Isso é importante. Isso chama-se quick strike. Para muitas competições de boia. Meus amigos. Tem que utilizar isso. Missui. O base. Aqui. É muito importante. Aqui. Aqui. É muito importante. Aqui no picoque. É muito importante. Se não for assim. Podem se divertir. Podem tentar. Mas não vão conseguir ter grandes populações. Tem que fazer aquilo que eu acabei de dizer. Comecem. Um jogador vulgar. Deixa afundar. Ok. Tudo bem. Depois. Um jogador começa a treinar. Apita. Depois de apitar. Tal. Mas não. Meus amigos. Não deixe apitar. A boia. Vocês olhem para a boia. A boia. Mexe. Um milímetro. Meus amigos. Quicks. Quicks time. Logo. E vocês têm o peixe. Treinem isso. Antes das competições. Um bocadinho. Não custa nada. Vão ver. Se treinarem. Cinco, dez minutos. Vocês vão dizer assim. Esta merda é tão fácil. Acreditem nos Enas. Boa pesca para vocês. Estou cá para vos ajudar. Siga. Boas pescas para vocês. Está bem. Abraço do Amizenas. Bye bye. Meus amigos. Tchau.